Eu tenho que falar com a lei de zonificação, o Lance for Ordering, o governo da raça, e dessa cinco, mas não está aí, está bom. Para quem deve ser aqui? Para sobre a lei de zonificação, por exemplo, determinar que em certa área, não pode ser certa construção. O Pueblo está agora tendo aqui, porque o governo está agora tendo aqui, não está tendo isso mesmo aqui. Para sobre, por exemplo, o parque de Urirama, tem a lei de zonificação, não pode ser mais com três pisos. Mas o governo tem a intenção de introduzir, para o que está tratando de molina de viento, não está altíssimo, não está mais alto que o hotel, mais alto que o Ná Aruba. Que vem a zonificação, aparentemente, conta para o Pueblo, mas conta para o governo. Agora, o governo tem que introduzir, escolha de helicópteros, van a de hotel. Un escolha de helicópteros, é que não está um aeropuerto, um helicóptero, tem um tempo para que van a cerca, de vez em quando, dá um tour. Não, é só que está um escolha de helicópteros, um órbito de um escolha, está como o outro helicóptero agora, estacionado na Itália, vai bem, vai bem, para ir por trem, para ir por bula, não tem tranquilidade, não está compreendo, não está compreendo, está bem um peibano, não está, não tem área residencial, não está, tem um nightclub, que o governo está intencional, e não está permitindo, para ele, então, vamos dizer, onde é lei de zonificação, é conta para o povo, o povo constantemente, pessoas, dizem que nós, nós, não heredamos, uma regressão, tem um terreno, não há muito dinheiro, mas não podemos vender, mas o governo manda, não, com três edifícios, não há mais, para ir para ele, então, o governo, não põe, nem um florim, e é provavelmente seguro, em 2016, nem um florim, nem um pressuposto, para compensar, a família, aqui, com não restrições, para a propriedade, mas o governo, sim, agora está com o menino, Jesus, o molinho, e o bêndo, tem mais, e o bêndo, agora, na área residencial, escolha de helicóptero, tem, tem a revista, de Aruba, isso está para, e também, tem um nightclub, na zona residencial, então, dizem que, agora, o governo está franco, o povo, dizem que, o povo tem que ir, lei de zonificação, está contando para o povo só, pero não para o governo, o governo, demais e raci, e diz assim, não é que está bom, não é que se venga, para que era popular, na campanha, demais e raci, diz assim, com a lei de zonificação, passou para o governo, e não está contando, está contando para o povo só, então, seja franco, agora, o povo, com a lei de zonificação, agora, introduzí, para um bando só, para a banda de pueblo, e para a banda de gober, e não está contando.